O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, lançou nesta segunda-feira um programa de empréstimos a médias empresas. O plano tenta evitar o fechamento de companhias que sofrem com as medidas de confinamento impostas nos Estados Unidos desde março. As empresas contempladas serão as que estavam em boas condições antes da crise e que tenham pelo menos 15 mil funcionários e volume de negócios anual de até 5 bilhões de dólares. Para garantir os empréstimos, o Tesouro irá destinar 75 bilhões de dólares. A medida completa a bateria de programas econômicos adotados por Washington na luta contra os efeitos da pandemia. O mercado de ações gostou da notícia e as bolsas americanas que operavam no negativo fecharam em forte alta.